Próximo item. Item 16, processo 48.500, 45.22, 2013 e 7. Encargos de uso do sistema de transmissão devidos pela UTE-MC2 Nova Venecia 2, na modalidade de geração referentes aos ciclos 2012 e 2013. Diretor Lator, doutor Divaldo Santana. Em 30 de setembro de 2008, a UTE-MC2 Nova Venecia 2, sagrou-se vencedora do leilão de energia nova 03-2008. De acordo com a nota técnica 62 da SRT, a qual subsidiou o estabelecimento da TUS de longo prazo, conforme a resolução do E-67-2007, a conexão da UTE não constou nas informações enviadas pela EPE, como sendo diretamente na rede básica ou por meio de ICG, razão pela qual não foi atribuída a TUS de longo prazo para a UTE-MC2 Nova Venecia 2. Portaria MME 446-2009 autorizou a Nova Venecia 2 a estabelecer-se como produtor independente, mediante a implantação e exploração da usina de mesmo nome, com início de operação comercial para até 1º de janeiro de 2013. Autorizou também a implantar, por exclusiva responsabilidade de ONU, o sistema de transmissão de interesse restrito, interligando a subestação elevadora ao barramento de 138KV da subestação Verona, sob responsabilidade da ETS. Portaria MME 169 autorizou a UTE Parnaíba 2 a estabelecer-se como produtor independente, mediante a implantação e exploração da UTE Maranhão 3, com início de operação comercial 1º de fevereiro de 2014. Autorizou também a implantar, por sua exclusiva responsabilidade, o sistema de transmissão de interesse restrito, delegando a subestação elevadora ao seccionamento da linha de transmissão Presidente Durto Miranda 2, sob responsabilidade da Eletronó. A subestação oriunda deste seccionamento de Elamina Santo Antônio dos Lopes 500KV, a ser implantado pela central de geração e posteriormente transferido à Eletronó, como prevê a resolução normativa 67-2004. A resolução normativa 1398 estabeleceu os valores das tuas conforme disposto na medida provisória 579, convertido na Lei nº 2783 e no Decreto nº 785, com vigência 1º de janeiro de 13 a 30 de junho, também de 13. Portaria MME 105, de março de 2013, autorizou a modificação das características técnicas associadas à UTE Nova Venécia 2, dentre elas o tipo de combustível para a gás natural e o ponto de conexão para a ECE Santo Antônio dos Lopes, no estado do Maranhão. O despacho SCG 1674-2003 detalhou o sistema de transmissão de interesse restrito dessa UTE até a conexão na subestação Santo Antônio dos Lopes. Em 10 de junho de 2013 foi celebrado o custe na modalidade de geração entre a UTE MC 2, Nova Venécia e a ONS, com contratação dos montantes de uso na subestação Santo Antônio dos Lopes, a partir de 1º de janeiro de 2013. Em 23 de julho de 2013, a ONS caminhou fax, solicitando a turma se aplicava a UTE MC 2, Nova Venécia 2, para o ciclo 1213, na modalidade de geração, uma vez que não consta da resolução homologatória 1398. A SRT, por meio de nota técnica, fez a análise do assunto e opinou pela alteração do início da vigência do custe e a homologação da turma se aplicava ao ciclo 1213. É o relatório. Procuradoria. A matéria aqui é eminentemente técnica, mas a Procuradoria entende que a proposta da nota técnica 190 da SRT atende os requisitos de legalidade, portanto, a ministra de despacho está em condições de ser deliberada pela diretoria. O período de contratação presente no custe seguiu as diretrizes contidas no artigo 2º, parágrafo 4 da Resolução 399-2010, de maneira a compatibilizar o início da vigência com o prazo de autógrafo da central de geração. No entanto, a portaria MME 105-2013 alterou o ponto de conexão da subestação Verona 138 para a subestação Santo Antônio dos Lobos e o despacho SCG 1674 detalhou o sistema de transmissão de interesses restritos da UTE. Entende-se que, apesar da portaria MME não ter alterado o cronograma original de implantação da usina, modificou-se as condições de acesso ao sistema de transmissão. Dessa forma, o período de vigência do custe deve ser adequado a esta nova condição. Portanto, o início da vigência do custe 64 deve ser alterado de 1 de 1 de 13 para 22 de 3 de 2013. Quanto à solicitação que a data de início da execução do aditivo ao contrato do sistema de transmissão seja a data limite do excludente de responsabilidade ou a efetiva data de operação em teste da usina, o que ocorrer primeiro, cumpre estabelecer que, apesar de a empresa ter obtido da ANEL a excludente de responsabilidade, aí está o processo, o mesmo optou por executar o contrato, isto é, comprar lástio para substituir a energia da UTE. Além disso, todo o sistema de transmissão já foi preparado para o escoamento da energia da usina, que também justifica o não adiamento do início do custe, motivo pelo qual o pleito não pode ser acatado. O custe 64 foi celebrado em 10 de 6 de 13, com vigência a partir de 1 de 1. Aqui não é 13, não, eu acho que é. Isto é, a celebração do custe ocorreu após a publicação da Resolução 1398 de 12, cuja base de dados não considerava a existência do ponto de conexão na substração Santo Antônio dos Lobos 500KV. Portanto, o encargo de uso e de uma transmissão devido foram cobrados em face da ausência, não foram cobrados porque não tinha resolução. Considerando que o início da vigência do custe precisa ser alterado para 22 de 13, conforme exposto antes, devem ser estabelecidas as condições para que o ANS calcule e efetue a cobrança dos EUs retroativos e eventuais ultrapassagens de demandas devidas pela UTE-MC2 e Nova Vendessa 2. Para tal, são necessários. Tarifa contida na base de dados do Círculo 12-13, aprovado pela Resolução 1398 de 2012, considerando o ponto de conexão eletricamente mais próximo da substração Santo Antônio dos Lobos, conforme a tabela. O MUST contratado pelo custe 64-2013 e os índices de atualização de transmissão calculado pela composição dos índices de ajuste contra a transmissão das instalações da rede básica e operação a cada ciclo tarifário. Do exposto, considerando o que consta do processo, voto por determinar que o ANS e a UTM-C2 e Nova Vendessa 2 se elevem em termos aditivos ao custe, alterando a data de início de vigência de 1º de janeiro para 22 de março de 2013, homologar a turma se aplicava a UTE para o ciclo 12-13 na modalidade de geração, com vigência de 1º de janeiro a 30 de junho de 2013, no valor de R$ 4,658 por kWh mesmo, bem como os índices de atualização IAT referentes ao mês de março de 2013. Aí está o valor, abril de 2013, maio de 2013, e aí também tem o valor, e junho, o valor de 1. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamando que a diretoria decidiu por determinar que o ANS e a UTM-C2 e Nova Vendessa se eleva em termo aditivo ao custe 64-2013, alterando a data de início da vigência de 1º de janeiro para 22 de março de 2013, também homologar a custe aplicável ao TM-C2 Nova Vendessa II para o ciclo 2012-13, na modalidade de geração, com vigência entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2013, no valor de R$ 4,658 por kWh, bem como os índices de atualização aí relacionados. Bem, tivemos aqui um probleminha que a lâmpada do projetor queimou. Como estamos muito próximos das três horas, eu vou propor que a gente interrompa agora e retornamos. Como eu só, antes que eu esqueça, antes de encerrar, naquele voto que lida a CESU, uma cooperativa, fui informado há pouco pela SRE que o valor do... É uma revisão, o resultado é uma revisão. O valor do componente T do fator X, que era 1,37, está equivocado. Em lugar de 1,37, é 0,90. Não afeta nada, porque o resultado do X é só aplicado no próximo reajuste, só para deixar público que teve uma alteração desse valor. Então, o processo da CESU... 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 Ao invés do componente T do fator X, C1... E 1,37... 37... É 0,90. 0,90, perfeito. Então, retornaremos às 14h30, está bem? Então, retornaremos às 14h30, o almoço a todos. Boa sugestão. Boa sugestão. Nós estamos indo, é um bom rio. O negócio de começar às 9 horas é bom, que vai todo mundo mais animado. Quem sabe a gente altera para 8 horas. ... Здравствуйте. Se você lança. Obrigado.